Música Rênia, Max Miranda, Samuel Poliqués e Silvânia Ventran. E nós vamos continuar sempre lutando para que isso cresça, não só nas nossas vidas, mas na vida de cada um de vocês. Música O Fatomaringá.com, hoje, aqui no CAC, dia 12 de janeiro. Nós estamos aqui para prestigiar uma mostra coletiva, que traz como tema diversos. E uma das artistas que nós vamos conhecer agora é a Elisa Renner, que está ao lado do nosso secretário. Que lindo ver uma mostra de artistas maringaenses aqui no CAC. Bom, gente, é uma alegria muito grande mostrando que não há escassez de arte em Maringá neste momento. Nós temos artistas que estão há mais tempo na estrada com o seu trabalho aqui e artistas mais jovens numa troca que é sensacional. Sexta-feira à noite, as pessoas presentes aqui é Maringá, mais uma vez, sendo referência na arte e na cultura. Elisa, a gente está vendo aqui o seu trabalho. Fala um pouquinho da sua arte e o que você pretende mostrar quando você está fazendo um trabalho para a comunidade. O meu trabalho, ele fala sobre mulheres, ele fala sobre o sentimento das mulheres. Eu trago muito isso, os sentimentos aflorando do corpo, você vai ver bastante buracos saindo coisas, os sentimentos. Então, basicamente, o que eu retrato é o cotidiano das mulheres. E trabalhado mais no contexto da América Latina mesmo, que o que a gente vive aqui é muito diferente dos lugares. Então, eu gosto de trabalhar mais nesse contexto da arte decolonial mesmo, que a gente saia do eurocentrismo. É uma arte contemporânea, moderna, como que a gente pode intitular a sua arte? Eu ainda não pensei no que é. Gosto do... eu sigo a linha do surrealismo, que são as pintoras que eu mais gosto, as pintoras que eu me inspiro. Foram surrealistas, não sei se isso se encaixaria nesse movimento artístico, mas o meu trabalho com sonhos também. Então, eu acho que seria mais próximo do que eu gosto de passar. Eu estou com o artista Alinor Rodrigues, que vai falar um pouco pra nós, antes de mais nada, né? Essa é uma amostra que está misturando, vamos dizer assim, algumas técnicas, né? Fale um pouco pra gente da sua técnica. Ok. Nesse caso de hoje, eu não tenho uma técnica fixa que eu trabalho. Eu trabalho várias técnicas. Como eu sou autodidata, eu não tenho muito compromisso com uma técnica. No caso de hoje, eu trouxe desenhos livres que eu fiz em cima de gravuras que eu produzi, né? E fiz essas expressividades em cima de uma mesma gravura, no caso desses dois trabalhos. Eles são, como eles são parceiros de um trabalho que nós participamos de um a outro salão de arte. De fato, é desse salão que eu ia falar, né? Esse de Campo Mourão, que vocês voltaram até com algumas premiações. Momento importante pra carreira de todos vocês. Nós aqui de Manigá fomos lá e fizemos uma participação expressiva. E aí, isso gerou esse fato de hoje, né? Como nós fomos lá e fomos bem-sucedidos lá. Nem precisava ganhar o prêmio, né? Porque a gente sabe que a arte, o prêmio, no final das contas, é de quem vê. Certamente, certamente. Nós fomos lá, o prêmio do artista é expor o trabalho dele. Não é financeiro nem nada. O que a gente quer é mostrar pras pessoas o que a gente faz no ateliê. Como o trabalho que a gente participou lá fazia parte desse tripto que eu tinha aqui, eu trouxe os outros dois, porque aquele que foi premiado ficou no acervo deles, né? Então, eu trouxe os outros dois pra pôr na amostra aqui, pro pessoal ver a complexidade, a complexidade não, a complementaridade do trabalho que eu fiz lá. Move a mente, fotografia. Essa é a sua arte? Isso, essa é a minha arte. É um projeto de 2016 que eu tenho de fotografia em longa exposição. E agora tá aqui nessa amostra aqui no CAC. E qual é a sensação pra você poder estar apresentando o seu trabalho pra comunidade de Maringá? Você já vem de uma premiação em Campo Morão com esse trabalho. E agora aqui numa cidade maior, que é Maringá, né? Isso. A sensação é muito boa, né? A sensação de felicidade, de reconhecimento também pelo trabalho. Já faz alguns anos que eu tô aqui trabalhando na cena de Maringá, com cultura, com arte. Então, a gente poder ver o nosso trabalho exposto, registrado num lugar de cultura, que é o CAC, que é um lugar muito importante pra cultura de Maringá também. É uma honra muito grande, né? E esse feedback com tanta gente prestigiando é muito gostoso. É muito legal, porque cada pessoa traz uma visão diferente, né? E quando elas vêm, elas acabam trocando e agregando no nosso trabalho. Às vezes a pessoa tem uma interpretação que nem era o que eu tinha pensado, mas que isso também cabe dentro da obra e faz ela ganhar ainda mais valor, sabe? Então, isso é muito legal. Legal ver a sala cheia, né, Samuel? É muito bom, é gratificante, né? A gente ter esse espaço, a gente ter essa oportunidade. O secretário da Cultura de Maringá dá essa oportunidade pra gente estar realizando mais trabalhos e estar vindo expor aqui na Sala Lucas, aqui no CAC. Então, isso é muito gratificante. E fala um pouquinho do seu trabalho, da sua arte. Onde vem a inspiração? Esse trabalho é totalmente original, é a autoria minha. Quando eu estava realizando esse trabalho, eu tive contato com a técnica do batique, ainda quando eu estava fazendo a faculdade. A técnica do batique, ela consiste em você pegar o tecido, você passar a vela sobre o tecido, derreter a vela, e daí ele dá um efeito craquelado, né, que parece um efeito envelhecido, um efeito tie-dye. Depois eu tenho que secar essa vela com ferro, e daí eu passo a tinta acrílica, que daí dá esse fundo de azul, como você pode estar vendo aqui. Depois, esses florais, como vocês estão vendo, que foi com tinta acrílica, traz um pouco da arte novo. E aqui tem os pássaros, né, que são extintos. Por isso que o nome da obra é Extintos, que são pássaros que estão ameaçados em extinção. Então, assim, o que eu quero trazer nessa linguagem artística é de que se a gente não tiver um cuidado, um pensamento ao meio ambiente, para o nosso futuro não vai restar mais esse espaço, vai ficar só a sombra. E por isso que eu faço só a sombra dos pássaros, eu não retrato eles fielmente como obra realista. Nós estamos ao lado da artista plástica Silvana Vendrame, que também é instrutora aqui no CAC, e está trazendo as suas obras aqui. Uma delas, que a gente já mostrou, é o fim da tarde. Fala um pouquinho da sua técnica, Silvana. Então, eu trabalho com várias técnicas. No caso, essa aqui, ela é acrílico sobre textura com folhação a ouro no fundo. O trabalho que eu fiz são várias aguadas no acrílico, e a textura, ela é jogada com pasta de modelar, areia e lioses de limalha de ferro, junto nessa mistura. Então, eu trabalho primeiro toda a textura, depois as aguadas, depois o desenho e a pintura em si. E a inspiração vem de onde, Silvana? Então, no caso, essa é minha filha. Então, eu usei a foto da minha filha e a cachorra, que ela é a amiga inseparável dela, a cigana. Juntei e fiz um cenário de fundo. Então, eu trabalho a foto real e crio um cenário para dar essa leveza, a ternura daquilo que eu quero estar passando no trabalho. Isso também, nesse quadro aqui ao lado, é a mesma técnica? Essa é óleo sobre tela, em cima de textura. Então, nesse caso, eu utilizei textura no fundo e a pintura a óleo e depois eu vim trabalhando com a espátula para dar a finalização. Então, uma amostra dessa, coletiva, com uma sexta-feira, janeiro, que o pessoal está de férias. Que legal ver a casa cheia, né, Silvana? Nossa, isso é maravilhoso, sabia? Maringá precisa ter mais desses eventos, porque muitas pessoas têm capacidade, elas querem mostrar o trabalho e não temos em Maringá ainda uma galeria onde a gente possa estar mostrando isso. E é um afago, né, para a gente ver que as pessoas vêm, prestigiam, e eu posso estar mostrando um pouco do meu trabalho em Maringá, porque eu já tenho trabalho fora do Brasil. O último agora foi em Rui, na Bélgica. Então, eu acho que as pessoas não conhecem aqui em Maringá. Bom, essa é uma das obras do Antônio Tramarim, um dos artistas que está expondo aqui na amostra diversos. E o Antônio é, além de tudo, um servidor aqui do CAC, que está aqui desde 1982. É um dos principais organizadores desta amostra aqui, muito entusiasta, né, de trazer essa amostra depois da participação no salão lá de Campo Mourão, inclusive com alguns prêmios. Mas você se emocionou, né? Sim. Você se emocionou bastante e fala para a gente, né, desta emoção de trazer essa amostra aqui para Maringá e de lançar a ideia do salão aqui também em Maringá. Muito obrigado, Leonel, por essa participação. A gente se emociona, sim, sabe, cada vez que você consegue trazer um novo artista, trazer visibilidade para alguém que trabalha com cultura, para alguém que trabalha com arte. Nós temos aqui professor de escola pública que trabalha 40 horas por dia, sabe, e que de repente, nesse momento, nesse salão, teve a oportunidade de trazer sua obra e trazer sua identidade, sabe, a assinatura como artista, aquele que trabalha com a subjetividade, sabe. Então, eu estou dentro do Centro de Ação Cultural desde menino, então eu tive muitas oportunidades. Eu aprendi sobre a figura simbola, que eu aprendi sobre a metáfora, sabe, e muitos artistas têm essa oportunidade de estar mostrando seu trabalho após os 60 anos, sabe, como a Leonel Rodrigues, é um artista que trabalhou com as ciências exatas, trabalhou com arquitetura, mas que de repente não teve a oportunidade de trabalhar com a poesia, sabe. Então, esse momento da história de Maringá que a gente tem aqui, artistas representando a sua arte, o seu saber, ele é muito importante porque a gente acredita muito em processo, a gente acredita muito que a arte, ela não está num ambiente sagrado dos salões, ela está num ambiente do cotidiano, no contexto da escola, no contexto dos escritórios, sabe. Você dizia, inclusive, ali no seu discurso na abertura, que a arte está em tudo e a gente pode encontrar ela até mesmo num pedaço de madeira, num pedaço de pau, num fragmento. A arte está num fragmento, sabe. Então, ali esquecido, num pedaço de madeira, tem um vergalhão e aquele vergalhão ficou ali, incrustado, mostrando tores. Então, essa peça aqui que é farpa, farpa, não é somente um vergalhão num pedaço de madeira, farpa é aquilo que está incrustado na sua alma, aquilo que é incrustado no seu coração. Então, somente com arte você pode falar uma bobagem como essa, sabe. Então, pra gente, é muito rico, sabe, você falar aqui um vergalhão pregado num pedaço de pau representa o sentimento que eu tenho de minhas dores, das minhas vivências. Muito bem. E essa mostra que começa hoje com a inauguração, amanhã está aberto aqui e até o dia 30 as pessoas podem vir aqui visitar e tirar as suas farpas, né, de dentro do coração. Isso, isso. A mostra, ela possibilita que você venha aqui pra algum espaço de contemplação e você ver que você não é diferente de ninguém. Você tem suas dores, mas que você também tem suas alegrias e que de repente as suas dores é simplesmente um sentimento que você pode fazer se transformar em alegria, tá. Então, seja bem-vindo à nossa exposição, que é um espaço de reflexão, mas é um espaço de muita contemplação de algo muito positivo. Muito bem. Então, até o dia 30 aqui no Centro de Ação Cultural, o CAQ, você pode visitar essa mostra de vesco que reúne esses seis artistas que trabalham aqui em Maringá. Eu encerro, então, com a imagem aqui desta obra Fapa, com o Antônio Tramarim, o artista, José Carlos Leonel, Eligiane Ciola para o Fatomaringá.com.